Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Sr. Presidente, não sei quantas vezes, nesse período legislativo, me manifestei da tribuna sobre o que se intitula a questão indígena em meu Estado, o Mato Grosso do Sul. Confesso que esperava puder sensibilizar as autoridades do Executivo no sentido da solução de uma das mais sensíveis preocupações da sociedade sul-mato-grossense, de indígenas e não indígenas. Participei de inúmeras reuniões, tanto em comissões temáticas do Senado, quanto perante a Sra. Ministra da Casa Civil e os Ministros da Justiça, do Planejamento, do Meio Ambiente, da Secretaria-Geral da Presidência, da Advocacia-Geral da União e de chefes de autarquias, como a Presidência da FUNAI. Delas encontrei boas intenções, facilidade de diálogo. De outras, apenas palavras vãs. Compromissos foram firmados de que, em determinado prazo, haveria uma solução definitiva que conciliaria os interesses então conflitados. O definitivo tem sido postergado até o momento. Permite-me não trazer detalhes. São repetidos, enfadonhos e representam uma palavra como se fora um risco na água. Resultado desse quadro decepcionante é que a sociedade sul-mato-grossense não quer mais ouvir balelas. Agora só lhe resta uma esperança. E quem poderá dá-la com autoridade máxima é a senhora Presidente da República Dilma Rousseff. Esta é a decisão final de Mato Grosso do Sul. Decisão expressa em uma nota oficial liderada por sua Excelência, o Sr. Governador do Estado, André Putinelli, e com respaldo autorizado de representantes de entidades públicas e privadas, representativas das instituições do Estado, quais sejam o Ministério Público Federal, a Assembleia Legislativa, a Igreja Católica pela Sul Arquidiocese de Campo Grande, a Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul, a ProSoja, a Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a FamaSul, a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, a Crisul, e a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, a SomaSul. Tal, Sr. Presidente, é a contrariedade dos homens do campo, produtores rurais do meu Estado, que, diante da inércia ou talvez de uma má vontade do Governo Federal, resolveram realizar, no próximo dia 7, uma manifestação pública na cidade de Campo Grande, denominada Leilão da Resistência. Serão comercializados grãos e bovinos, objetivando o levantamento de recursos para promover o mais amplo esclarecimento da opinião pública sobre a realidade do atual conflito fundiário e suas consequências para a economia, a segurança do direito de propriedade e, sobretudo, a paz tão cara à nossa comunidade. É, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o texto da nota A Paz no Campo, abro aspas, diante do interesse em se manter a paz no campo, bem como do escoamento dos prazos fixados no âmbito da mesa de negociações entre o Ministério da Justiça e o Governo de Mato Grosso do Sul, para a solução da questão fundiária indígena, as instituições signatárias deste documento, por consenso, decidem encaminhar mais uma vez proposições capazes de atender às aspirações dos produtores rurais e dos indígenas, solicitando urgência na sua implementação pelo Governo Federal. E acrescenta ainda, e diante da relevância e da urgência que o caso requer, decidem também solicitar audiência com a Sra. Presidente da República, Dilma Rousseff, de imediato, para a apresentação das seguintes propostas. Primeiro, aquisição de terras não indígenas por meio de desapropriação pela União por interesse social. Segundo, aquisição de terras em conflito ou judicializadas, por meio de aporte financeiro por parte da União para o Fundo Estadual de Terras Indígenas do Estado de Mato Grosso do Sul, o FEPAT. Terceiro, que a União possibilite a utilização pelo Estado dos recursos comprometidos com a dívida com a União, que representam 15% da receita corrente líquida do Estado para aquisição das terras. Fecha aspas. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Senadores, querendo postergar decisões e utilizando termos expressos por ele mesmo, no curso de todo esse afero indígena, e diante do que via que a solução do problema não poderia ser levado, entre aspas, com a barriga, Sua Excelência, o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, fez justamente o contrário, ou seja, empurrando com a barriga a questão. Em audiência pública, Srs. e Srs. Senadores, em que foi convocado numa espécie de, entre aspas, de baixo de vara, por se negar várias vezes comparecer, com o testemunho do senador Mozarino do Cavalcante e a Comissão de Agricultura do Senado, no final de novembro, o Sr. Cardoso trouxe a lume o esboço de uma portaria que pretende estabelecer novo procedimento administrativo para demarcação de terras indígenas, com base no Decreto 1775, de 8 de janeiro de 1996, e que munifica incisos da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973. O texto é um devaneio para o bumbrar numa acerração de dispositivos burocráticos para a solução de um problema fundiário que nem a história, a antropologia, a etnografia, a sociologia são capazes de bem definir. Há manifestações diferentes, Sr. Presidente. Eu mesmo procurei as luzes da consultoria legislativa do Senado para ver se consegui entender, não a intenção política que eu sempre soube, mas as ações técnicas que embasam a fantasiosa e pretendida portaria ministerial. A conclusão da nota informativa firmada pelo consultor Felipe Basile é de que, abre aspas, a minuta em questão tem o mérito de oferecer mais clareza acerca do processo administrativo de identificação e delimitação de terras indígenas. E acrescenta, contudo, é salutar que a publicação dessa portaria seja amplamente discutida com os setores envolvidos e com as pessoas interessadas. Por essa razão, julgamos ser imprudente debater a matéria de modo assodado no Senado Federal, tendo em vista a elevada frequência com que as demarcações de terras indígenas afetam os interesses federativos. Também setores parlamentares importantes, como a Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso Nacional, em rápido e consistente comentário, assim define a pretensa portaria. Me permito abrir aspas, Sr. Presidente. O Ministro do Estado da Justiça encaminhou minuta de portaria que regulamenta o procedimento administrativo de demarcações de terras indígenas, estabelecido no Decreto nº 1775, de 1996. Contudo, apesar de inserir a possibilidade dos demais órgãos como ministérios serem ouvidos no procedimento de demarcação, a referida proposta não alterna o cerne do problema vivido pelo setor agropecuário, qual seja a fraude nos laudos antropológicos produzidos pela Fundação Nacional do Índio FUNAI. E acrescenta a nota, por fim, temos que salientar que as principais reivindicações do setor agropecuário não foram atendidas na portaria, quais sejam, a, o marco temporal de 5 de outubro de 1988, b, a participação do produtor rural em todo o processo de demarcação, c, as condicionantes do Supremo Tribunal Federal, d, a extinção de laudos fraudulentos produzidos por antropólicos da FUNAI, e, a extinção do protagonismo da FUNAI no processo administrativo de demarcação de terras indígenas, e acrescenta como ela pode ser imparcial se defende o interesse dos índios. Diria eu, tão somente, gostaria, senhor presidente, de conceder uma parte ao eminente senador Mozarino do Cavalcante. Não só uma parte, como também já deu um tempo para que a vossa excelência possa concluir o seu pronunciamento. Muito obrigado, a vossa excelência. Senador Rubem Figueirão, Realmente, quando eu vejo a situação que atravessa o seu Estado e outros Estados brasileiros, eu posso dizer que já vi esse filme, porque, realmente, o que fizeram no meu Estado é a revelia, inclusive, de uma comissão temporária externa sugerida pelo próprio presidente Lula, em que foi, relatou, o senador Delcídio Amaral, e uma outra comissão temporária externa da Câmara, que fez o trabalho nos mesmos moldes, vamos dizer assim, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista antropológico, e nós propusemos demarcações que não feriam, ou melhor, que atendiam ambos os lados, portanto, não feria nenhum dos lados de maneira tão terrível. Então, hoje, Roraima já tem mais de 50% do seu território como reserva indígena. Coincidentemente, os mapas das reservas indígenas casam, se sobrepõem ao mapa das reservas minerais. Coincidência, talvez, né? Mas, importante é que eu presidi uma... a primeira CPI das ONGs aqui, que concluiu o seu trabalho, apresentou o relatório e apresentou sugestões, inclusive de lei, para criar, vamos dizer assim, um marco regulatório do funcionamento das ONGs, porque, na verdade, quem faz essas manifestações aparecem os índios, e a FUNAI não dialoga com os índios, dialoga com ONGs, que, na verdade, são ONGs que a maioria não são brasileiras, que manipulam, digamos assim, ONGs que são filiais para esses fins. Bom, vejamos agora, eu soube que hoje os índios invadiram o Palácio do Planalto. Eu não tive essa confirmação ainda, mas tive essa informação. E o que é mais estranho, senador Figueiro, é que tem tanto essas normas, esses projetos que regulamentam aqui o funcionamento das ONGs, mas também duas emendas constitucionais, uma que é do Senado, de minha autoria, que não é que queira usurpar ou pegar os encargos da FUNAI e de outros órgãos do Executivo, mas que submete ao Senado Federal apenas, já que aqui representa os Estados, e a União não é só o Governo Federal, a União, portanto, significa Municípios, Estados e Governo Federal, não pode ficar como exclusiva, exclusiva porta-voz. Na verdade, o Poder Executivo fica como exclusiva porta-voz e poder de decisão sobre isso, porque essa portaria apenas aumenta o número de órgãos do Poder Executivo que vão ser ouvidos. Não fala nada sobre o Congresso Nacional. Então, a minha PEC é de 99, senador Figueiro, e até hoje não andou. Tem uma outra PEC na Câmara, que agora parece que vão dar prioridade, para ouvir Câmara e Senado, o que já eu considero, senador Paim, uma coisa mais complicada, porque demora mais tempo, e o Senado, sozinho, representando a Federação, os Estados, portanto, teria muito mais celeridade nisso. O que é certo é que não pode, por exemplo, continuar essa história. A Constituição, que eu, senhor senador Paim, fomos signatários e elaboramos, deu um prazo de cinco anos para a União demarcar as terras indígenas, e até hoje a União continua demarcando, aumentando as terras indígenas. Hoje nós temos, por uma população autodeclarada indígena, 0,3% da população nacional, e já tem 15% do território nacional destinado aos índios. É uma coisa esquisita, dá para pensar naquele ditado popular. Quando a esmola é grande, o santo desconfia, porque, em termos de terra, os índios têm, agora, de sobra até. Agora, em termos de assistência ao ser humano índio, seja na saúde, na educação, na produção, enfim, na melhoria de vida deles nas próprias comunidades, a FUNAI, o governo federal, portanto, leia-se isso, não fazem nada, absolutamente nada. Então, os índios que têm, às vezes, suas reservas demarcadas, terminam migrando para as periferias das capitais dos respectivos estados. Então, eu agradeço muito a oportunidade de fazer essa parte, porque, realmente, embora, aparentemente, no meu estado, a coisa tenha terminado, espero que não invente outras, nós temos que, realmente, ter uma posição que bote o marco regulatório nisso e que, realmente, haja um diálogo entre o governo e os índios, de fato, inclusive, talvez, fazendo plebiscito. Vossa Excelência, Senador Mozarino Cavalcante, tenha autoridade para falar sobre a questão. Vossa Excelência fez, agora, um retrospecto da sua atuação no Congresso Nacional, desde a Câmara, desde a Constituinte e aqui no Senado durante tantos e tantos anos, chamando atenção para as autoridades sobre a realidade da questão indígena, mas as nossas palavras aqui, o nosso clamor é recebido lá no governo com ouvidos mucos. Não sente a realidade da situação, é premente, é angustiante, tanto para os índios, que têm também o direito da terra, e os produtores rurais, que, de boa fé, adquiriram nossas terras e agora estão sofrendo o esbulho delas pela omissão das autoridades, sobretudo federais. Eu incorporo a manifestação de Vossa Excelência com muito prazer, porque enriquece o pronunciamento que eu estou fazendo. Muito obrigado. Senhor Presidente, para concluir, procurei ser rápido o mais possível, mas, concluindo a nota da Frente Parlamentar Ruralista, eu acrescento, portanto, apesar da minuta da portaria estabelecer regras mínimas para o processo administrativo de demarcação, as arbitrariedades no processo administrativo de demarcação continuam, principalmente porque a FUNAI continua sendo protagonista do procedimento demarcatório. E isso indica a necessidade não só da alteração do Decreto 175. E, em última análise, como manifestação final, a aprovação da PEC 2015-2000. Ainda acrescento a opinião de um valoroso advogado lá do meu Estado, no município de Dourado, Cícero Costa, em que diz em nada melhor a condição da propriedade particular quando esta for envolvida em processo de demarcação indígena pela FUNAI. Ele ainda acrescenta, dizendo que a portaria constitui a ferramenta que dissimula a ilegalidade, a imoralidade administrativa que a FUNAI e o próprio ministro da Justiça praticam contra a propriedade particular. Senhor Presidente, essas são opiniões valiosas que demonstram a preocupação com a minuta da portaria consagrada, preconizada, aliás, pelo seu ministro. Para mim, ela representa o mais do mesmo. É protelatória. Não tem o senso de quem deseja resolver a questão das divergências entre proprietários rurais e indígenas. Também quero manifestar, senhor presidente, aqui para concluir a minha solidariedade e ao senhor procurador do Estado do Rio Grande do Sul, do seu Estado, excelência, senhor presidente, Paulo Paí, Rodinei Candeia, uma das pessoas mais eminentes no trato da questão fundiária fundiária e cuja atuação foi sempre enaltecida aqui pela nobre senadora Ana Amélia. Ele foi destituído do cargo por decisão do governo do Estado do Rio Grande do Sul para que não se manifestasse a respeito da questão fundiária lá naquele Estado. mas tenho aqui dois excelentes representantes e tenho certeza senador senador Paulo Paí que vossa excelência levará as autoridades do Estado à preocupação com relação a esse problema da destituição do eminente procurador do Estado senhor Rodinei Candeia. Senhor presidente, eu concluo a minha manifestação não só dando a minha solidariedade ao procurador Rodinei Candeia mas também para concluir e espero que a senhora presidente da República ouça e atenda a representação de Mato Grosso do Sul signatária do Apelo à Paz do Campo liderada pelo governador André Putinelli que dada mais deseja do que o restabelecimento do primado a nós sul-mato-grossense muito caro da confraternização entre aqueles que habitam nos campos e nas cidades a senhora presidente Dilma Rousseff é a nossa última instância sua palavra poderá definir o que poderá acontecer no meu Estado espero sinceramente que se restabeleça a ordem jurídica e a paz esse é o anseio do povo de Mato Grosso do Sul indígenas e não indígenas queremos a paz queremos a confraternização queremos que a justiça impere o meu Estado que a propriedade rural seja estabelecida nos termos da lei e que os nossos irmãos indígenas possam conviver conosco na paz e na tranquilidade como foi a tradição que nos firmaram os nossos antepassados muito obrigado senhor presidente pela magnididade da sua gentileza em permitir tempo extra para me pronunciar a respeito de um assunto que muito me preocupa obrigado pela ordem senhor presidente eu que agradeço a vossa excelência